Alô Santa Maria, eu, Carmo Dallavec, estou aqui para pedir um minuto da atenção de vocês, na verdade, o que eu quero mesmo é a ajuda de vocês numa campanha voltada para essa família que passou por essa tragédia agora no dia 3, né, que foi o falecimento do seu Gilberto Mendes e do Gabriel Mendes, né, seu Gilberto conhecido como o melhor garçom do mundo, eu mesmo me lembro dele muito bem quando comia muita pizza aí no Lacave. Então, na verdade, essa campanha é voltada para dar um pouco de conforto para essa família, para eles terminarem com as despesas do sepultamento do pai e do filho, para eles conseguirem se mudar para outro lugar, as despesas médicas que eles estão enfrentando nesse momento. Então, se vocês puderem depositar um valor, não importa quanto, o número da conta está aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu acho que esse crime tocou o coração de todos nós que temos alguma relação com essa cidade. Então, muito obrigado por terem me ouvido e, se vocês puderem, deem uma força aí. Obrigado.